Sandro, foi um destaque desse jogo, né? O cara entrou no segundo tempo, mudou completamente a história da partida e por isso está na seleção da segunda rodada do Campeonato Baiano. Depois a gente mostra pra vocês. É o seguinte, Luizito Soares no sertão, como diz o Walter, também decidindo o jogo, Juliana? Pois é, rapaz. A gente já tinha feito essa brincadeirinha, né, de que a gente tem um Luiz Soares aqui no nosso Baianão e ele já tinha sido contratado, né, pela Juazeirense pra ser esse homem gol realmente, né? E tá carregando o nome de ninguém menos do que um dos maiores atacantes do futebol mundial, né? Pois é, que chegou aqui no ano passado pra jogar no Grêmio, disseram, ah, tá velho, não vai render, o joelho tá bichado, com o joelho a menos. E o cara foi simplesmente o craque do Brasileirão, o artilheiro do Campeonato e levou o Grêmio até a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O cara é brabo e merece o nosso Luizito Soares do sertão aí também receber os méritos, né? Com certeza, né? O cara entende de gol, né? A bola procura. Tem enquete rolando aí no YouTube? Tem enquete rolando aqui no YouTube pra vocês que estão acompanhando a gente aqui no YouTube, gente. E um beijo aí pra todo mundo que tá fora da Bahia acompanhando a gente, seja em Alagoas, seja em Guarulhos, tanta gente acompanhando a gente, viu, Raina? Muito bom ver que o Campeonato Baiano tá chegando pra tanta galera assim.